Avanços e desafios em plantação da coleta seletiva, aumenta volume de reciclagem em Taubaté, mas com aterro interditado desde 2009, meta da cidade é reduzir o volume de resíduos enviado para Tremembé com novos projetos para aprimorar a destinação do lixo doméstico. Tragédia e inatividade da serra, homem invade chacra, mata idoso de 80 anos e ainda estupra mulher de vítima de 79 anos. O criminoso passou a madrugada na casa e fugiu só pela manhã, mas acabou capturado pela polícia militar. Eleições 2018, escândalos de corrupção aumentam responsabilidade do eleitor nas urnas e movimentos em defesa da renovação política brasileira ganham força. Este é o tema da entrevista de sábado. Sonho adiado apesar da garra dos jogadores e o apoio da torcida, equipe de basquete do São José fica na vice-liderança na Liga Ouro e Corinthians garante acesso ao NBB. E tem ainda as dicas culturais para você curtir o fim de semana na região. Neste domingo tem show de Zé Cabaleiro na tradicional festa de São João de Caçapava. Sábado 23 de junho, as notícias da região agora no Bande Cidade. Olá, muito boa noite para você. Um dos maiores desafios de gestão pública em Taubatéa é a destinação correta do lixo domiciliar. A implantação da coleta seletiva no ano passado aumentou o volume de reciclagem cerca de 30% e fez a cidade ganhar nota 10 da CETESB sobre o trabalho realizado com os resíduos sólidos. Mas ainda há o que melhorar. Desde 2009, com a interdição do aterro sanitário do município, a maior parte do lixo é transportada para Tremembé. Por isso, a Prefeitura quer investir agora em um projeto para a criação de uma usina de compostagem e ainda readequar as cooperativas de reciclagem. Dona Benedita, 92 anos, e em 40 deles, o sustento da família saiu com o que ela ganhava graças à coleta de materiais recicláveis. O que era descartado pelos outros fez diferença na vida dela. Conseguiu criar os 13 filhos e ajudar na educação dos 57 netos. Durante muito tempo, a recicladora trabalhou no aterro sanitário de Taubaté, interditado pela CETESB desde 2009. Hoje, a rotina se repete. Ela é uma das dezenas de catadoras desta cooperativa na Vila Marli. Eu, para ajudar eles, eu trabalho. Do lixo que a senhora sobrevive aqui, né? É do lixo. Graças a Deus. É do lixo que eu vivi. A força da dona Benedita e de todos estes catadores ajudaram Taubaté a dar uma destinação correta ao lixo da cidade. Por mês, 90 mil toneladas de materiais recicláveis são entregues pela empresa, contratada pela prefeitura para fazer a coleta seletiva. Mas deste volume, aqui, apenas 10 mil toneladas são recicladas. Pouco mais de 10%. Os papelões vão para Jacareí. O plástico fica em Taubaté mesmo. E as latinhas são encaminhadas para Pindamonhangaba. A quantidade de lixo cresce a cada ano. E na mesma proporção, aumenta o desafio da cooperativa. Nessa aqui em Taubaté, por exemplo, o trabalho é todo manual. Mas se tivesse uma esteira, um elevador, uma empilhadeira, a produção de material reciclado poderia dobrar de tamanho. A gente não tem um maquinário, né? Com maquinários, facilita muito mais para a gente, né? A gente conseguiria reciclar mais ainda o material. Pelo menos 90% do material seria reciclado, né? Porque ia facilitar bastante a mão de obra da gente. Apesar dos problemas, a cooperativa aumentou do ano passado para cá em 30% o volume de lixo reciclado. Por esse trabalho, Taubaté foi uma das cidades que recebeu nota máxima pela CETESB pela correta destinação do lixo em 2017. Mas o reconhecimento não esconde um problema. A cidade não sabe o que fazer com o aterro sanitário que está interditado. Segundo o secretário dos Serviços Públicos, criar um novo local para a destinação do lixo seria inviável. Atualmente, o material orgânico gerado no município é transportado para um aterro particular em Tremembé. Hoje nós temos a possibilidade de outros aterros que existem em próxima cidade, né? Se não tem Tremembé, você tem a região de Jambeiro que também tem um aterro. A outra é a redução de massa que eu falei. É trabalhar com resíduo que for coletado durante o dia, separando coleta seletiva, a compostagem, separando resíduo de saúde, separando também o da construção civil. Então a gente teria praticamente só o mesmo material que pode ser utilizado por uma queima para gerar um subproduto que seria energia elétrica, gás ou vapor. A estratégia agora é diminuir a quantidade de lixo encaminhada para a cidade vizinha. A prefeitura quer construir uma usina de compostagem e adequar o trabalho das cooperativas em um galpão. A proposta da compostagem, que seria uma área de tratamento específico para o material oriundo de feiras livres, né? Que a gente tem, das galharias, poda de árvores. A gente acredita em algo em torno de 3 toneladas dias, aproximadamente, de início, né? Que a gente tem para reduzir esse volume que vai para o aterro de Tremembé. Então esse material vai ser reutilizado em zona rural. Nós temos também o trabalho da construção de um galpão. Nesse galpão terá toda a infraestrutura necessária para que eles possam ter ali a possibilidade de um trabalho mais adequado, com mais mobilidade, com mais segurança. Vai ter vestiário, refeitório, sala de treinamento. Mas para este ambientalista, apesar da nota máxima, ainda há muito a se avançar. Entre os desafios, Taubaté precisa reaproveitar mais o material reciclado. Nós temos aí que fazer realmente a coleta seletiva e reutilizar esses produtos, encaminhar para indústrias que fazem produção de produtos reutilizados, né? Então é muito importante isso daí. E isso vai da conscientização também da população. Não adianta nós só exigirmos do poder público. Um homem de 41 anos que já tinha passagem por roubo e homicídio foi preso esta manhã, acusado de matar um idoso de 80 anos e ainda estuprar a mulher da vítima, que também é idosa, na zona rural de Natividade da Serra. De acordo com a polícia militar, o suspeito invadiu a chácara do casal na noite de ontem, espancou a vítima que morreu no local e depois violentou a mulher. O criminoso passou a madrugada na casa e pela manhã fugiu. Só então a idosa conseguiu acionar a polícia. O criminoso foi capturado na estrada que liga Natividade, a redenção da serra e confessou a participação no crime. O caso é investigado pela polícia civil. E em Taubaté, um homem foi morto a tijoladas na madrugada deste sábado no São Marino, região da Gurilândia. O corpo foi encontrado por moradores que chamaram a polícia militar. O caso será investigado pela polícia civil. Um homem de 42 anos morreu em um acidente de trânsito nesta madrugada na região central de Ubatuba. O motorista bateu o carro em um poste de iluminação na rua Coronel Ernesto de Oliveira e ficou preso às ferragens. Os bombeiros foram acionados, mas a vítima morreu no local. A polícia não informou o que teria causado a colisão. Um taxista de 39 anos foi preso com 4 quilos de cocaína ontem à noite no bairro São Dimas, em Guaratinguetá. Durante a abordagem, os policiais aprenderam ainda três celulares e 450 reais em dinheiro. A família do taxista chegou a registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento na delegacia de Lorena, onde foi informada da prisão do homem em outra cidade. E sete quilos de maconha foram apreendidos na manhã deste sábado, no bairro Perequiaçu, em Ubatuba. O entorpecente estava na mochila de um suspeito que foi abordado pela polícia militar. O homem foi detido em flagrante por tráfico de drogas. E assim como hoje, o domingo também deve ser de temperaturas agradáveis em toda a região. Os detalhes da previsão do tempo no mapa. Na Serra da Mantiqueira, o sol aparece entre poucas nuvens neste domingo, mas as temperaturas máximas não sobem tanto. Os termômetros variam entre 8 e 18 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba, o inverno segue com cara de outono e faz calor durante o dia na região. Máxima de 27 graus em Natividade da Serra e Guaratinguetá e 25 em Cruzeiro e Bananal. Sol entre poucas nuvens também no litoral norte. A máxima chega aos 27 graus em São Sebastião e Ubatuba. Taubaté amanheceu com mínima de 14 graus e a máxima chegou aos 26 neste sábado. Amanhã o tempo não muda e essa deve ser a condição para a semana inteira em toda a região. Amanhã as temperaturas variam entre 13 e 26 graus em Queluz. De volta ao litoral, a máxima chega neste domingo aos 28 graus em Ilha Bela. No próximo bloco, na entrevista de sábado, vamos falar sobre eleições que se aproximam e movimentos em defesa da renovação política brasileira começam a ganhar adeptos. E ainda, apesar da garra e do apoio da torcida, a equipe de basquete do São José não conseguiu bater o Corinthians e ficou com a vice-liderança na Liga Ouro, a divisão de acesso ao NBB. Hora certa para você agora às 7 horas em ponto, Bande Cidade volta em instantes.